A gente perde a sintonia com aquilo que está acontecendo Os espíritos às vezes querem nos beneficiar, mas a gente não dá a abertura Fluídico-magnética que precisa Então é preciso que a gente esteja presente Aonde? No presente Naquilo que está acontecendo, no agora Me lembro de uma situação lá na casa espírita Em que numa reunião de tratamento espiritual Os espíritos se prepararam para realizar uma cirurgia Muito delicada em um jovem que estava em tratamento de tumor cerebral E os espíritos então programaram uma determinada intervenção Que envolvia aparelhos espirituais Que envolvia preparação fluídica específica dos espíritos e dos médiums Que envolvia uma preparação da sala E que envolvia também uma preparação da pessoa No entanto foi dito para aquela pessoa Para ir todos os dias de tratamento Já com a preparação pronta E então num determinado dia Os espíritos iriam intervir Num determinado domingo Os espíritos se prepararam para fazer aquela cirurgia Estavam presentes doutor Bezerra de Menezes Doutor Joseph Gleber Doutor Dias da Cruz E vários outros espíritos Com alta capacidade de conhecimento intelectual e moral Naquele dia O enfermo resolveu não ir ao centro Porque estava chovendo Ele disse Ah não, hoje eu estou com preguiça Eu vou ficar em casa E ao final da reunião Doutor Bezerra disse através de um dos médiums Aquilo que nós com tanto esforço preparamos para hoje Não será possível repetir tão cedo A pessoa perdeu a oportunidade De uma melhora Por preguiça Por falta de compromisso consigo mesmo Porque não manteve a disciplina Quando Emmanuel falou para o Chico Que as três pré-condições para trabalhar com ele Eram disciplina Disciplina e disciplina Ele não estava brincando não Ele estava falando de algo Que era profundo Às vezes as condições para o socorro espiritual Gente, demoram anos Às vezes o amadurecimento para o socorro espiritual Demoram vidas Às vezes demoram séculos E quando a gente tem a oportunidade Não se pode perder